Amigos dos outros planetas, vocês não imaginam, mas aqui os seres que moram aqui andam com bichos nas coleiras. Eles falam que é bicho de estimação, mas parece que é uma grande maldade. Eu imagino que se vocês vierem aqui, vocês vão achar muito estranho os seres humanos andando com esses seres menores de quatro patas amarrados no que eles chamam de coleiras e eles ficam respirando assim com falta de ar. Eu imagino que aí nos planetas de vocês não tem isso e que vocês vão achar isso realmente um grande atraso. É, previsões, essas previsões catastróficas de raios. Solares e sei lá, qualquer coisa que pode acontecer a qualquer momento. E colonização de outros planetas, essas coisas são mais uma forma de tentar se preservar. Mas eu acho que a gente não vai se preservar como carne, por exemplo. Vai se preservar como uma máquina ou como uma evolução da máquina como homem, assim mais ou menos. É como essa ideia de conhecer um alienígena. A chance de a gente conhecer um, assim, claro, se ele for muito mais avançado que a gente, a gente pode vir a conhecer uma carne alienígena, né? Um organismo vivo. Mas a chance de você conhecer uma máquina alienígena é muito maior. Assim como deles nos conhecerem como máquina também. Porque uma máquina nossa tá pra fora do sistema solar já. Mas nenhum ser humano tá nem perto de chegar fora do sistema solar por enquanto. Então, não sei, essa ideia de conhecer o extraterrestre, ela vai se dar por um meio... Não vai ser um contato cara a cara, de repente. Vai ser através de alguma abstração tecnológica aí no caminho. Não vai ser um contato cara, de repente. E por isso já pensar que eles estão longe já é errado, sabe? Se o extraterrestre... Se o extra tá errado, né? Porque dentro da imanência não acontece isso, entendeu? Dentro do plano de imanência que a gente tá falando, o extraterrestre tá dentro de mim, sabe? Me atravessa, atravessa a minha temporalidade, atravessa meu desejo, atravessa tudo, né? É tá aqui, simplesmente, a ciência, a minha adequação não dá pra perceber aquilo que é chamado de força extraterrestre, né? Mas o que é o extraterrestre no final, né? O extraterrestre não dá. Ou extraconscientes, ou extrapercebidos, não sei. Então, as matrizes de compreendimento e de comunicação são as que a gente tem que inventar, né? Fazer de novo, sei lá, conhecer novas matrizes. Porque também, o aforço, sabe como as delfines, né? Todo mundo... e os porcos, todo mundo sabe que são super inteligentes, né? Mas eles, aparentemente, não querem comunicar com a gente. A gente não consegue comunicar com eles e eles não querem comunicar com a gente, viu? Aí tá a coisa. Mesmo com os extraterrestres, viu? Eles, como o porco, atravessam o corpo do humano, né? O extraterrestre atravessa o corpo do humano. Tem... falamos de alguma energia cósmica. Mas o extraterrestre, quizá, não quera comunicar com o humano, viu? O humano não consiga se expressar no nível... Ou se consiga... não consiga chamar o interesse suficiente do extraterrestre ou do... infraterrestre, né? Das... das... das energias infracósmicas a convencer elas de querer se tornar expressivas. Tipo, pra ser lidas pelos humanos. Ou pelo conhecimento do humano. O conhecimento que é... é... ensenhado nas instituições disciplinárias, né? Não ser. Não ser, na verdade. Mas o que o humano percebe, geralmente, é tipo, só um recorte, né? Como um desenho, assim, pra recortar com tecerinhas. Então, toda coisa que a gente perceba é como um processo de recorte com tecerinhas. É um desenho prefigurado, sabe? Então... É... Viu? É aí. Então... E como a gente não tem linguagem em comum... Como eu vou querer dizer alguma coisa, sabe? Lá fora. Ou... Já que a gente descobriu que é tudo um dentro, né? Porque a gente tá dentro do cosmos, então... Como eu vou querer falar uma coisa dentro desse linguagem que é... A gente já viu uma linguagem que não dá pra comunicar. Que é um extraterrestre, sabe? O extraterrestre é o outro. Entendeu? Mas o outro não existe, né? O outro sou eu. Entendeu? Então não dá. Acho que... O extraterrestre se chegar já vai gerar problemas. Sabe? Porque sempre a outra idade gera problemas jurídicos, sociais, políticas e tudo isso. Então, começando pelo assumir que não tem extraterrestre, senão só tem pessoa infracósmica... Já é, sabe? Fazer um laço, sei lá. Eu acredito em vidas, seja em qualquer lugar. Acredito em vidas e energia. E o que eu falaria pra eles é que eu quero ver as estrelas. É isso. Uma vez tive um sonho, assim... Entrei na nave. Eu perguntei, aí, o que vocês vão fazer comigo? Ah, você vai entrar aqui. Eu falei, não, então eu não vou ver as estrelas. Não, então eu não quero ir nessa viagem. Então, deixa eu te explicar o que que tá acontecendo. A gente tá coletando histórias das pessoas que sentam aqui pra levar pra nossa viagem. Essa sofá vai ser decodificada, sem perder o sentido, mas ela vai virar um outro código. Mas ela vai ser lançada. Não sei se eles moravam aqui, mas acho que eles vinham bastante pra cá. Porque sem ter consciência, né? Sem ter gente que pode pensar e criar alarde, enfim, criar política, criar sociedade, é muito mais fácil. Então, eu acho que eles deviam vir bastante pra cá. E tem até teorias mais fortes, assim, de que os deuses gregos mesmo fossem extraterrestres e que faziam trocas genéticas através do sexo. Por isso as experiências gregas são tão controversas e os mitos são tão fortes na psique humana e, ao mesmo tempo, tão descartados pela igreja, assim, né? É um antagonismo ali justamente porque mora um segredo, né? Mora uma sabedoria humana, ou cósmica até, né? A gente é uma mutação, na minha concepção, nós somos um fruto dessa mistura, né? A gente já é um híbrido. Eu adivinho, eu provenho de outras galáxias, mas eu estou humano. E eu continuo humano. Me aproveito, me beneficio e tenho a necessidade de estar humano agora, assim. Pra que o universo esteja em paz, pra que eu esteja em paz, pra que tudo esteja em ordem. É melhor que eu seja humano agora. Ah, eu quero dizer mais, então, pra ficar mais freaky, pode. Madonna, Lady Gaga, David Bowie e Jim Morrison, eles também são extraterrestres, inconscientes, mas eles são híbridos também. Eles também estão recebendo uma série de informações e despejando isso na humanidade de forma inconsciente. mas é como se fosse uma comunicação com ruído, sabe? Como se eles caíssem aqui e tivessem antenas muito capazes de receber certas informações, mas eles não podem entender tudo, ou não tinham capacidade de entender tudo, né? Alguns não têm. E se perdem na questão de ser humanos, assim, né? Se confundem nisso tudo e, às vezes, a mensagem deles é passada com ruído. Ruído é quando não diz claramente a que veio, sabe? É como se eles jogassem um símbolo que diz uma coisa e imediatamente digita em outra. Mas esses símbolos têm funções, assim, no inconsciente coletivo da humanidade, né? Existe uma estratégia. Ah, a Xuxa também é uma. Inconscientíssima também. Mas é, vinda, né, inserida aí com implantes ou com símbolos de linguagem inconscientes ou estrategicamente colocados para mexer no inconsciente coletivo. Todo mundo que desce de uma nave tem alguma coisa, tem algum interesse com a humanidade, seja declarado ou inconsciente. Ninguém se propõe a essa experiência à toa. A Xuxa também é uma. Bom, é uma questão interessante Se a tecnologia humana é capaz de transcender os limites dela própria A gente não consegue compreender a ideia de espaço, a ideia de universo, a ideia de infinito Eu acho que esse fascínio que essas questões colocam pra gente Que tem a ver justamente com essa ideia do desconhecido É necessária pra gente, como ser humano Ou como núcleos de consciência humana, de alguma forma Ter questões abertas sem resposta, eu acho que é o grande É o grande incentivo pra que a gente continue buscando Então eu acho que não, essa transcendência é utópica De alguma forma, eu acho que sim Utopia é como aquele, aquela definição O Galeno tem uma definição boa de utopia que eu gosto É o horizonte pro qual você caminha Você nunca vai chegar no horizonte Mas é muito importante, é necessário que esteja lá pra você caminhar E acho que a nossa cabeça, a nossa consciência, ela é feita pra caminhar Não pra chegar no horizonte E eu acredito que Se existem formas de a gente se conectar com outras inteligências Com outras formas de concepção Eu acho que a gente de alguma maneira é programado pra Pra evitar que isso aconteça Senão a gente não é mais humano Poder ou não poder se conectar A gente tem, é bom, a gente já tem tantas formas de vida E a vida se desenvolve no planeta de um jeito tão misterioso Se você pensar que um fungo é uma forma de vida Você tem uma, você tem ciclos E ele cumpre ciclos, né Da mesma forma que a gente Tipo, é uma forma de vida tanto quanto E a gente se conecta com fungos De formas não conscientes, né Quando você ingere um fungo, por exemplo Um macarrão Pensando num macarrão gostoso com fungo É muito primitivo, né A forma como a gente interage E formas de interação primitivas, né Que despertam esses tipos de desejos da gente deglutir Ou da gente defecar Ou da gente procriar Que são esses gatilhos Esses gatilhos primordiais que a gente tem E tem que aprender a conviver com eles Eu acho que de alguma forma sim, sim São formas de conexão com outras inteligências Se elas estão dentro ou estão fora do nosso Do nosso espectro Do nosso campo de possibilidades Como ser humano, né Não importa, então sim Acho que a gente tem possibilidade De se conectar com outras formas de inteligência De forma não racional, não verbal Então... Este assunto de que em outros lados se está averiguando se há outra vida Me parece ridículo porque em qualquer lado há vida Todo tem vida Então, mas vamos a saber se Em caso de que Se Brittamos contactar-nos com Estas outras formas de vida Que por lo general Estão associadas a que se parecen a os humanos, a a humanidade. Creo que, e suponer que eles podem ter como um certo avanço de tecnologia, eu acho que a pergunta que podemos fazer caso de que se dê esse encontro, é como que... deve haver um exercício de organizar a maneira de retroalimentar a mesma vida sem ter a necessidade que temos agora de agotar, agotar e agotar, agotar. Somos muito débiles na consciência de retribuir e sustentar, sostener, mantener, mantener. E acho que esse é um grande defeito da humanidade. Su falta de trabalho, de disfrutar da vida sem fazerse daño a si mesmo, agotando os recursos. Acho que... e isso vale para todo, para o respeito, para o respeito a todo, que é respeito a a mesma vida. Então, o para que da vida, o para que da vida, o para que estamos, está moi ligado a aprender, a disfrutar sem agotar, sem agredir, sem... parece algo como se fosse uma coisa inevitação. Mas eu... entón, se estamos pressuponendo que outras especies ten algo que nós devemos aprender ou algo que devemos perguntar, por o qual asumimos que non sabemos todo. Então, se eles têm alguma práctica que pode ajudarnos a deixar de estar acumulando e deixar de estar agotando nosa energia, nosa recursos. Para disfrutar da vida. aqui já estamos em um entorno de muita... muita... possibilidade de amor, de riqueza, de... 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 de buena... de buena vibra, de buena... si, já o há, isso já vem, está em nós e está aí. Mas ao mesmo tempo, está esta circunstancia em que ainda precisamos melhorar. compartilhar poesia, compartilhar formas de... 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 recrear a vida, não sei, a vida está em todo lado. Conocer qual a sido a sua experiência seria, bueno, falar, fazer uma festa para saber como vivemos. Como vivemos. mas daí depois eu tive eu tive contato com o... com o... Terence Machina, que é um cara que estuda catinomotânica, no sinógenos, e ele falava muito de aliens toda hora, ele falava que encontrava muitos aliens quando ele tomava ayahuasca. e eu fiquei com essa coisa na cabeça, né, porque ele ficava falando muito de aliens, e eu fiquei pensando o que são esses aliens. E eu achava, na verdade, até um preconceito contra ele, ele pensava que era um americano doido, que pirava em aliens e tal, mas daí até que eu experimentei o tal do... da Dimethyltriptamina, o DMT. No DMT, eu tive contato... um contato com outro... com umas entidades, com seres, que eu não sei dizer o que que é. E daí eu comecei a entender melhor o que que era esses aliens que o Terence Machina se referia, né, que seriam outras espécies de modo de existência que não necessariamente são corpóreos e estão presentes nessa dimensão, mas são aliens que estão em dimensões paralelas, que estão aqui agora, mas que são acessíveis somente se você... no meu caso, usando o DMT, né. O DMT me transportou para uma espécie de uma outra dimensão porque eu tive contato com outros seres que pareciam ter algum tipo de inteligência, eles possuíam tecnologia e mostravam objetos, eles comunicavam visualmente comigo, e daí eu comecei... eu expandi essa minha ideia de alien para uma coisa maior, né, seres multidimensionais, que a gente pode ter contato com eles aqui agora, na verdade, conseguindo acessar essas outras dimensões. Daí eu tive contato com alguns que me... Mas o contato sempre foi... nunca foi muito claro, mas eles sempre tentavam mostrar coisas, eles... esses aliens que eu encontrei com o DMT eles mostravam coisas através de imagens, eles se transformavam também. Eles não tinham um corpo físico... único, né. Eles podiam se transformar. E eles se transformavam em imagens, eles se comunicavam por imagens. E... e é isso. Teve vários contatos. Teve um que entrou dentro de mim, eles entram assim, começam a mexer dentro do meu corpo. Mas ainda não está muito claro, eu queria fazer mais experiência para ter mais contato com essas entidades. E a tecnologia que a gente tem não dá conta de acessar essas outras dimensões. A tecnologia para onde a ciência vira, né. Acho que já existem tecnologias para a gente conseguir ativar essas outras dimensões, mas elas ainda estão um pouco desouvidas, ou já tem muito preconceito, se considerando, né. Tem essa coisa difícil de lidar com as drogas, e... Mas eu acho que é bem por aí mesmo, indo por essa direção da quântica, do estudo das frequências e das ondas, porque... me parece que todas essas dimensões elas se trespassam, né. Para se ativar elas é só uma mudança de frequência ali. Uma mudança de frequência... É tipo uma rádio multidimensional, né. Você consegue ativar o seu corpo naquela frequência daquela dimensão, você tem um certo acesso. Vou de batalha. O que é isso? 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 O de pesquisas que vão pra Marte vão usar! Aí eles fizeram esse ... no mundo inteiro eles fizeram uma eleição do ... e isso aí é uma pesquisa séria pra mim já ... eu acho que, inclusive, você que fez a tese lá, você deve saber melhor o que é ... eles estão privatizando toda a cadeia da pesquisa aeroespacial a NASA está em algumas áreas de pesquisa e eles estão privatizando tudo lá ... eu acho isso nocivo ... Eu acho que haveria uma possibilidade de isso avançar se houvesse uma espécie de seriedade de uma comunidade internacional envolvida em uma pesquisa coletiva. Aí o metareciclagem poderia ser até um exemplo metafórico, um trabalho coletivo entre todos os países e um fundo, um fundo priorizando. E eu acho que mesmo a preservação ambiental não é incompatível com a pesquisa aeroespacial, se for feita com critério. Porque muitos falam que os caras ficam se preocupando em mandar um homem para a Marte e o africano passando fome. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São duas coisas diferentes. O que tem a ver é a ética. Tanto que a maioria do dinheiro que vai para a África é embolsado pelas crises de ditadores. Ela não chega nos campos de refugiados. O dinheiro que os Estados Unidos mandam para os países africanos. Mas eu acho que se houvesse pesquisa séria, comprometida, desvinculada da política, aí eu acho que havia uma possibilidade de avançar. Contato eu acho difícil, porque se esses seres forem altamente evoluídos, e a organização fisiológica deles partir de um outro princípio que não carboa, não sei, eles jamais vão fazer um contato com o homem nesse estágio atual. Porque fatalmente, se houvesse um contato aí, o homem buscaria uma forma predatória. Ou seja, ele ia obrigar esses seres a entregar o elixir da imortalidade para ele. Aí ele ia devastar o planeta. Agora, aqui é uma perspectiva pessimista. Se esses seres forem muito superiores, não sei em que sentido, de consciência, de uma metaconsciência, eles vão querer... Acho que as pessoas mais indicadas para contatá-los são os espiritualistas, verdadeiros. Agora, se eles forem inferiores, o homem vai dominar e matá-los, e tentar conquistar nesse estágio atual. Eu acho isso. E toda pesquisa aeroespacial visa a economia. Eu tenho certeza. Informação de novos remédios. Não tem nada... Não existe nenhuma utopia de troca de conhecimento com outras... Eu acho que é tudo viso-mercado. Na minha visão é essa. E a mensagem que eu ia mandar para eles, fujam dos ianques. Não, deixa eu dar uma mensagem para eles. Se vocês forem conversar com alguém, procurem o Dalai Lama. Não procurem nenhum cientista Dalai Lama, Zé. Mas eu acho que é o que vai ficar.